Governador, o senhor falou em folha de pagamento, a situação de uso de servidores públicos, principalmente servidores da educação, da saúde, segurança pública, que estão reivindicando, insistindo na recomposição salarial, no piso nacional, e fica essa situação. Por que ainda o governo não conseguiu fazer essa recomposição, como eles estão pedindo? Bom, Edgar, mais uma vez aqui eu vou retornar ao passado. Eu assumi um Estado que não pagava a folha de pagamento, um Estado que não tinha quitado o 13º salário de 2018 de todos os 300 mil funcionários públicos, um Estado que não fazia os repasses para os prefeitos. Lembrando que em Minas Gerais nós tivemos prefeituras que passaram a atrasar a folha de pagamento e nós tínhamos ainda, Edgar, por incrível que pareça, 240 mil funcionários públicos com o nome registrado no SPC e Serasa, indevidamente, porque o governo anterior ao meu descontou dos mesmos o valor do empréstimo consignado e não pagou os bancos. E no meu governo, o que nós mais temos feito é quitar dívidas. Quitar dívidas com o funcionalismo público, ontem mesmo, na cidade de Santo Antônio do Monte, eu encontrei um senhor lá que falou, ó, eu venho te agradecer aqui, que há um ano atrás eu recebi a minha férias-prêmio que eu estava aguardando há oito anos e que agora eu consegui receber. Então, o que nós temos feito é colocar em dia aquilo que ficou com pagamento suspenso durante anos. E nós já demos recomposição salarial há dois anos atrás, nós demos 10% para todas as categorias do Estado e nesse momento nós estamos com pessoas da nossa Secretaria da Fazenda, em Brasília, renegociando a dívida do Estado de Minas, que eu sempre falo, é uma dívida impagável, 160 bilhões de reais, se você considerar os juros que nós pagamos dessa dívida nos últimos anos, sempre foi superior a 10%, é IPCA mais 4%, você vai ver que nós temos uma sangria aqui em Minas Gerais da ordem de 12, de 13, de 14 bilhões por ano, que torna a nossa dívida, a nossa situação insustentável. O que nós esperamos é que o governo federal resolva essa questão de uma vez por todas, porque senão daqui a dois anos o meu mandato termina e o próximo governador vai atrasar salário, porque eu tenho certeza que nenhum governador vai ser tão econômico quanto eu. Eu moro na minha casa, eu pago meu aluguel, eu não tenho a aeronave à disposição, não tenho empregada na minha casa como no passado, 32 do ex-governador, então eu faço um esforço enorme e mesmo assim a situação financeira do Estado é muito frágil. Agora eu posso fazer como o ex-governador, Edgar, ele deu aumento para todo mundo, ele só não pagou, eu não vou fazer isso, isso para mim é irresponsabilidade. E quando eu tive a reeleição em 2022, eu falei, eu prefiro perder a minha eleição do que fazer aquilo que eu não terei dinheiro. Enquanto eu estiver governador de Minas Gerais, nós vamos cumprir tudo. Agora eu não serei responsável, como muitos já foram, de dar aumento, agrava a situação financeira e deixa depois todo mundo haver navios.